Um jogo com muita história. De um lado, o time da Estrela Solitária buscando uma vitória fundamental na competição. Do outro, o Mengão querendo vencer seu primeiro clássico no campeonato. Próxima quarta, nove e meia da noite, ao vivo. Não perca, Porta Fogo e Flamengo. Cariocão 2021, exclusivo na Record TV. Cariocão 2021, exclusivo na Record TV.